Galo, galo! De verdade que estou muito contento por a vitória que nos põe a 3 pontos de ser primeiro. E, bueno, estou tranquilo, preparado para poder jogar o domingo. Se não me toca jogar, estaré apoiando a meus companheiros da mesma maneira que eu faço sempre. Então, ojalá me toque jogar. Todo o mundo me falou do clássico cruzeiro atlético. Então, como é o meu primeiro clássico, espero ganhá-lo e espero que o atlético ganhe. A pressão pelo primeiro gol já passou, aconteceu contra o Fluminense. Mas eu percebo que você ainda está querendo aquele gol na cobrança de falta. Você ainda se irrita quando erra. Já teve oportunidades contra o Fluminense e contra o esporte. Quem sabe nesse domingo vai. Sim, a verdade é que, bueno, já se me deu o gol, graças a Deus. Estou esperando o gol de falta. Por aí quedo um pouco molesto por não meterla, mas, assim são as coisas. Depois tocará, bueno, espero que o toque no clássico. De verdade, estou tranquilo. O importante é que o equipo ganhe, não que eu faça gols. O importante é que o equipo este bem, que ganhe, que ganhe o partido, que suma a três. E eu acho que é o realmente importante. Eraso, Otero, o Eraso falou agora há pouco que ele até falou contigo, com o Cleiton, jogadores que estavam precisando de bom jogo para ganhar confiança. Você acha que essa última partida lhe deu um pouco mais de confiança por tudo que você fez na partida, no jogo? Sim, a verdade é que sim. Eu acho que todo o equipo jogou bastante bem. Tivemos ocasiões para meter mais gols, mas, bueno, não se deu. Jogamos bastante bem, Cleiton jogou bastante bem, eu me senti bastante bem, acho que todo o equipo jogou bastante bem, cheguei de confiança, me cheguei de confiança para jogar e pude fazer um bom jogo. E, bueno, acho que pouco a pouco vão salindo as coisas. Otero, foi seu segundo jogo, saindo como titular. Contra a Ponte Preta, você jogou mais pelo lado esquerdo. Contra o esporte, já jogou mais centralizado. Foi mais cômodo para você fazer essa função? Se sentiu mais à vontade? Bom, sim, era o meu segundo jogo como titular. O primeiro o jogué por a banda esquerda, este também o jogué por a banda esquerda, mas o professor me mandou me meter para o meio, para a passada de Fabio Santos. E me senti bastante bem, com comunicação com Fabio, que tem bom trato no balão, me tocou o balão, de verdade que me senti bastante bem.